O primeiro-ministro participa da edição Web Summit, um dos mais importantes eventos tecnológicos do mundo e que decorre em Lisboa até 4 de dezembro. De acordo com a agência capo-fortiana de notícias, Ulisses Correio Silva avança que trata-se de uma participação muito importante para a Capo Verde, principalmente pelas portas que se vão abrir para que as jovens startup capo-fortianos possam ter visibilidade e estar na maior montra tecnológica do mundo a inventos. Ulisses Correio Silva é o primeiro líder do Governo dos Palopas a participar deste evento enquanto orador e aborda o posicionamento da Capo Verde na Web Summit e ainda falar sobre o Capo Verde digital, ou seja, aquilo que só está desenvolvido pelo Governo enquanto programa que está em várias vertentes, entre elas a educação digital para todos, as infraestruturas, o desenvolvimento de condições de ecossistemas de financiamento fiscal favorável ao desenvolvimento do empreendedorismo nesta área. Entre outros, também o chefe do Governo avança que o objetivo final é posicionar-se a Capo Verde como uma grande referência na economia digital mundial.